Eu não vou mentir para vocês, eu estava extremamente ansioso pela chegada dessa caixa. Aqui tem um dos Hot Wheels mais raros da atualidade. Aqui tem os Hot Wheels físicos das NFTs, ou seja, dos Hot Wheels digitais que muita gente criticou. E aqui está, e aqui vamos abrir. Comprei isso de um brasileiro, que o cara me deu uma aula sobre Hot Wheels NFT. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de tema, coleções, carrinhos, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, se inscreve aí, acione o sino. Todo dia, às 8h15 da noite, tem vídeo novo sobre esse tema, Hot Wheels, coleções, carrinhos. Eu esperei, literalmente, essa caixa chegou extremamente bem embalada. O cara é lá do Espírito Santo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E vamos abrir, vamos abrir que eu estou extremamente ansioso, paguei uma bala, mas como investimento, e vocês vão entender também. Roda a vinheta, bora. Então, pessoal, vamos lá, caixinha recebida. Como eu falei para vocês, eu comprei de um rapaz brasileiro, chamado Gustavo, lá do Espírito Santo. O cara é meio que expert na questão das NFT. Essa daqui, que a gente vai abrir aqui, são os carrinhos físicos, coleção completa dos carrinhos físicos, ou seja, dos carrinhos resgatáveis das Hot Wheels NFT. A Hot Wheels NFT são as imagens criptografadas que a Hot Wheels começou a produzir. E aí, é uma coisa bem legal, o Gustavo está me explicando, quem comprou ali os packs, podia vir uns resgatáveis, como esses que a gente vai abrir. E olha que legal, você tinha o período para resgatar, certo? Tinha um pequeno período de espaço para resgatar. Tem carrinho aqui que é limitado em 600 unidades e nem todos foram resgatados. Ou seja, tem menos de 600, menos de 600, no caso, que existe no mundo, no caso. Aliás, explicando melhor, existe 600, porém não foram 600 resgatáveis e assim não vão ser todos que estão na mão da galera. Como é esse aqui, que a gente vai abrir. Eu quero mostrar aqui para vocês, então, esse carrinho vem nessa caixinha branca. Caixinha branca já vale aquelas pequenininhas, agora pensa uma caixinha branca desse tamanho, vale mais ainda. Então, é série 1, Bonnie Shaker. Já no série 2, eu já fiquei um pouquinho mais manjado, já tem alguns da série 2 que o resgate, para quem tiver da série 2, carrinhos resgatáveis na sua carteira digital, vai ser agora, dia 10 de agosto, casualmente no dia do meu aniversário, o início do resgate. São 30 dias para resgatar, e você paga a frete, 6 dólares para resgatar, cada um resgatáveis que você tiver. Então, esse aqui é o Bonnie Shaker. A gente já vai abrir, tá? Todos eles vêm lacradinho, ó. Ó, lacradinho, lacradinho. Esse aqui é o Rod Dodger. O Rod Dodger, casualmente, a gente já mostrou aqui no canal. Lá no... Num evento que eu fui na Califórnia, e o cara tinha um lose. Vamos lá. Próximo aqui é o 18 Camaro SS. O próximo aqui é um Match Speeder. 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 E o quinto e último resgatável da série 1 era Hoon Twin Mill, que é, no caso, o que eu coleciono. Deixa eu arrumar aqui, a gente vai falar mais. Então, agora sim, todos alinhados. Vamos abrir todos eles nesse vídeo. Eu paguei 7 mil reais por todos esses aqui, tá? Paguei barato? Talvez. Paguei caro? Talvez. Mas eu vou deixar vocês responderem essa pergunta. A gente vai falar, hoje em dia, quanto que tá valendo cada um. E eu vou falar uma coisa pra você. Porque, esses 5 foram resgatáveis, certo? Quem conseguiu na carteira digital e resgatou no período correto. Só vem a caixinha branca, lacrada. Agora eu vou abrir ele aqui. Olha que lindo. Tem uma questão. Quem continuar com esses 5 na carteira digital, no final deste ano, vai poder resgatar mais um. Que é uma picape Silverado 83. Essa vai valer dinheiro. Deixa eu abrir aqui com todo cuidado. Pra gente mostrar pra vocês. Então, já vimos aí que vem o protetor de cartela. E olha isso aqui. Já vi até amassado, mas tudo bem. Isso aqui eu não pretendo vender. É número 30. Olha que lindo isso aqui, cara. Realmente, os caras fizeram uma cartela muito bem feita. Simulando mesmo a digital. Nossa, olha. É que vocês... Não sei se vocês vão conseguir ver na imagem. Ó, aqui vocês conseguem ver na imagem, ó. Tá vendo? Isso aqui é alto relevo, ó. Ó, tudo alto relevo, ó. Aqui é áspero. Ó. Que louco. Parece que é um adesivo. Mas não é não, cara. É impresso aqui mesmo. Que louco. A miniatura é espetacular, né? Um Hot Dodger. Escrito 69. Escrito Hot Wheels Racing. Eu já tive oportunidade de ver se aqui luse, né? Olha que louco aqui. Olha que legal aqui, ó. Que vem escrito aqui, ó. Hot Dodger, que é o nome dele. Aqui embaixo, designer de Larry Wood. Né? Que já esteve no Brasil. E o ano que ele fez, 1974. Série 1 do NFT Garage. Que louco. Que negócio bem feito. E a parte de trás, o ano 2021. E tá falando que não é para ser vendido individualmente. Muito louco. Eu vou pôr de volta aqui no protetor de cartela. Para a gente poder continuar com o nosso vídeo. Eu vou tirando as caixinhas brancas aqui. Deixar ele aqui. Vamos pro próximo aqui. Eu tô ansioso pra chegar no Bonnie Shaker. Que o Bonnie Shaker é o superterrante resgatável. Da série 1. Da série 2. É o Gesser. 55 Chevy Belair Gesser. E esse eu... Rapaz. E esse eu consegui. Eu consegui. Na verdade, eu consegui o superterrante. Que era um Corvette. Esse aqui é o Camaro. Pra quem coleciona Camaro. Pra quem coleciona Corvette. Eu consegui ele na minha garagem digital. Quando eu comprei os packs. Eu vendi por 700 dólares. E com esse dinheiro. Eu tinha mais uma quirelinha na minha Wax Wallet. E comprei o Gesser. Que agora ele vai se tornar resgatável. Dia 10 de agosto. Então eu vou me dar de presente. Camaro. O mesmo esquema aqui da cartela. Ó. Vocês conseguem ver perfeitamente. Outro nível, gente. Outro nível. Outro nível mesmo. O Hot Dodger. Tá sendo comercializado hoje no Ebay. Na faixa de uns 250 dólares. Você vê ali a 240 até 300 dólares. Mesma coisa na questão do preço. Do Camaro. Tá. Esse aqui é o Camaro 2018. E o designer. Olha que legal. O designer é a GM. Eles colocaram o designer da GM. Ano 2018. Camaro SS. Lembrando que esse carro aqui, pessoal. Foi uma edição especial. De 50 anos do Camaro. 50 anos do Camaro. 50 anos da Hot Wheels. Desculpa. E eles fizeram um Camaro de verdade. Nessa cor. Já tive a oportunidade de ver pessoalmente esse carro. E quando você comprava esse carro. Você ganhava uma caixinha. Com duas miniaturas. 1.64. Tá mostrando aqui a parte de trás. Um espetáculo isso aqui. Eu particularmente acho que eu paguei bem. O Gustavo. Ele conseguiu acho que três sets completos. E o cara. Ele faz isso. Ele compra. Não é a profissão dele. Mas ele entende bastante de NFT. E ele acompanha aqui o nosso canal. Então ele me achou. E no Instagram. E me perguntou se eu tinha interesse. Falou que tinha as unidades aqui. Num redirecionador aqui nos Estados Unidos. E aí a gente chegou no valor. De 7 mil reais. Tinha me oferecido. Também por esse valor. Aqui nos Estados Unidos. E eu já estava muito afim de comprar. Primeiro porque eu sou fã da marca Hot Wheels. Não vou mentir para vocês. Segundo que. Se eu quero trazer conteúdo para vocês. Se eu quero ter esse canal. Eu tenho que estar entendendo o que eu estou falando. Então. Isso aqui é nada mais nada menos. Que além de investimento. Um estudo. Esse aqui é o mais barato. De todos. Se você falar assim. Ah. Eu quero um NFT físico. Esse aqui é o que você pode comprar. Esse aqui é o Mac Speeder. Speeder. O design é o Omitry. Omitry. Shankimantov. Fez o carrinho em 2018. E esse aqui. Por ser um carro. Sei lá. De corrida. Futurístico. Né. Ele. Galera. Não gostou muito dele. Então. Você consegue achar no ebay ali. De 75 a 100 dólares. A cartada também top. Né. Parece que tem um adesivo. Esse aqui é o número 40. Ah. A MG. Por que só tem 5. Mas já está no número 40. Porque eles fizeram vários exemplares. Digitais. E não eram todos que eram resgatáveis. Tanto é que recentemente foi a série 3 a venda. No site das carteiras digitais. Eu consegui apenas um físico. Que era o outro. Outro. Ah. MG. Mas e aí. E depois que resgatar. Um exemplo. A série 1 aqui. Você já resgatou. Qual vai ser o valor das NFT? Vai cair? Tende a cair. Mas ainda não tanto. Por que? Lembra que eu falei que quem tiver. A coleção completa. Na sua carteira digital. Num período. No final do ano. Vai poder resgatar. Uma silveirado. Pois é. Cada coleção completa. Que você tiver. Na sua carteira digital. A série 1 completa. A série 2 completa. A série 3 completa. Se você tiver. As 3 coleções completas. Você vai poder resgatar. 3. Silveirado. Eles vão anunciar uma data. Que eles vão fazer um screenshot. Na carteira de todo mundo. Digital. Se você tiver. Você vai poder resgatar. A silveirado. A silveirado. É bem limitada. A gente vai falar sobre as quantidades limitadas. Cada um desses aqui. Cada um desses aqui. Foram mil peças resgatáveis. Mil peças. Ok. Já esse aqui. Foram ser 600 peças resgatáveis. Esse aqui. O Bonichick. Que a gente vai abrir já já. Você já vê no Ebay. Ali. Praticamente 2 mil dólares. Eu acho que o mais barato no Ebay. É 1.500 dólares. Você já vê. Ali. 2. 3 mil dólares. Também tem. Esse eram só 600 resgatáveis. Porém. Não foram todas as pessoas que resgataram. Esse aqui. Twin Mill. Coleciono. Estou muito feliz que eu consegui ele na minha coleção. Esse aqui no Ebay. Vai de 100. 150 dólares. Então. 200. 250. 250. 75 a 100. Esse aqui. Já está de 100 a 150. MG. O que você acha? Esses carrinhos vão valorizar? Na minha opinião. Sim. Bastante. Já vou explicar porquê. Esse aqui é o Twin Mill. O designer do Twin Mill. Foi o Ira Guilford. Em 1969. Parceiro de trabalho. Aí no início da Hot Wheels. Com Larry Wood. Mais um para a minha coleção. Me arrependo hoje. Hoje eu tendo esse aqui. Tendo a oportunidade. De ter esse aqui. Da NFT. Que é um exemplar extremamente raro. E também porque eu tenho aquele outro. Que é um 24 e um 64. Que eu já fiz vídeo aqui no canal. Que foi onde eu comecei. Olha aqui. Veio trincado. Que pena. Veio trincado aqui. Então eu me arrependo de ter vendido o meu Mobi One. Que provavelmente eu não vou conseguir outro na vida. Porque o Mobi One também é uma unidade limitada em 50 unidades. Se eu conseguir. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir pelo valor. No qual eu paguei. Ou até eu vendi. Bom. Agora vamos lá. Cereja do bolo. Boney Shaker. Carro clássico aí. Da Hot Wheels. E fizeram ele como superterrante. Na série 1. Do Hot Wheels NFT Garage. E ele já é diferenciado. Olhem. Essa cartela. Totalmente. Dourada. Né. Número 1 aqui. Vamos abrir aqui. Tomar todo cuidado. Estamos falando de um carrinho. De 1500 dólares. 1500 dólares. Eu nunca vi uma cartela dessa. Olha isso aqui gente. Eu estou filmando. E olha o bagulho que louco velho. Parece um 3D mesmo que está saindo. Né. É incrível. E olha a diferença. Está vendo esse aqui. Olha a parte de trás. Não tem nada. Correto? Olha a parte de trás do Boney Shaker. A parte de trás do Boney Shaker. Ele foi literalmente colocado aqui. Você consegue ver. Não foi tipo colado. Ele foi colocado aqui. E aí fecharam as quatro pontas do blister. Que aí você consegue ver dos dois lados. Ó. Hot Wheels NFTH. Né. Design de Larry Wood. Em 2006. Olha. Isso. Veio um pouquinho sujo aqui. Mas tudo bem. Que louco. Olha isso aqui gente. Olha que coisa linda velho. Meu Deus do céu. NFTH. Eu estou muito feliz com essa compra. Estou muito feliz mesmo. Obrigado Gustavo. Por ter me procurado. Tem até um amigo. Que está vendendo uma outra coleção. E eu não. Eu juro para você. Eu estou quase ligando para o cara. E falando. Me manda. Porque isso aqui é investimento certo. É. Só para. Eu não estou tentando falar isso. Para convencer vocês. Ou muito pelo contrário. Para fazer vocês comprarem carrinho. Eu entendo disso. Eu estou há 15, 20 anos no mercado de Hot Wheels. E o mercado é violento. E eu sei o que eu estou falando. Eu sei o valor disso. Olha isso aqui. Que incrível. Olha. Não é por nada não. Eu estou muito feliz. De. De ter oportunidade. Né. E. Graças ao meu trabalho. A vocês. De ter tido as condições. De comprar essa coleção. De trazer. Esse. Esse vídeo aqui. Olha isso aqui. Até fora do estúdio. Onde tem menos luz. E dentro do protetor de cartela. Olha isso. Que incrível. Assim. A Hot Wheels. Ter. Aceitado. O avanço da tecnologia. A Hot Wheels. Ter entrado. No mundo. NFT. A Hot Wheels. Ter recebido. Inúmeras críticas. Né. Pessoas que não entendem. Do que está acontecendo. Sem entender o contexto. Eu já sofri aqui no canal. Por ter falado coisas. E as pessoas não terem entendido. Né. E falar besteira. Então. A Hot Wheels. Está de parabéns. Pela. Pela. Essa história da NFT. Pela série 1. Pela série 2. Pela série 3. Pela série 3. Depois. Pela série 3. Pela série 3. Pela série 3. Por todo o talento. Por todo o capricho. Dessas cartelas. Dessas cartelas. Isso aqui é uma ambição total. Né. Porque eu. Eu como fã da marca. Eu como colecionador da marca. Estou muito feliz. De verdade. Pelo que eu consegui aqui hoje. Infelizmente. Eu não consegui da forma digital. Ainda não sou um expert. Agora. Dia 10 de agosto. Vai ser a primeira vez. Que eu vou fazer o processo de resgate. Né. Eu tenho duas unidades. Da série 2. Para ser resgatado. É. E eu gostaria também. De perguntar para vocês. Se vocês. Têm interesse. Da gente. Cada vez mais. Se aprofundar. No Hot Wheels NFT. Nos resgate. Em tudo. Porque tem um mercado. Gigantesco. De grana. Tanto digitalmente. Quanto fisicamente. Dessas miniaturas. Eu vendi o meu. Super TH. O Corvette. Por 700 dólares. Online. Uma imagem. Na qual eu paguei. 2 dólares e 50. Ah. Mas é loteria. É loteria. Você compra. Os 10 packs. Por 25 dólares. Lacrado. Pode vir em qualquer coisa. Um exemplo. A série 3. Eu comprei 4 packs. Né. E eu gastei 100 dólares. 106 dólares. Mais ou menos. Porque tem uma taxinha. Que você tem que pagar. E só veio um resgatável. E casualmente. É o mais feio de todos. Que é o outro. Mas vamos supor. 75. 100 dólares. Então eu recuperei. E eu tenho lá. 40 carrinhos digitais. Que eu posso vender. De 3. Ah. Sei lá. 10 dólares. Então eu estou recuperando. Porque eu tenho 40 carrinhos. Vamos supor. Que eu ponha 2 dólares cada um. Da minha carteira digital. Eu recupero 80 dólares. E eu ainda tenho um fisicamente. Que eu vou recuperar. E vou ter ele em mão. Já na série 2. Eu consegui o Super Terrant. Que eu vendi por 700 dólares. Fui lá e comprei o Gasser. O Gasser vai vir. Por 2 mil. Você já vê no Ebay. Por 2 mil dólares. Pré-venda. Então é um lucro danado. Né. E se vocês quiserem. A gente pode fazer um vídeo. Aqui trazendo o Gustavo. Que é o brasileiro. Lá do Espírito Santo. Que me vendeu. E o cara é expert em NFT. E não só de NFT. Mas sim dos Hot Wheels. Também da questão da NFT. Ah. Esse aqui eu já falei. 600 unidades foram produzidas. Porém não foram todas. Que foram resgatadas. As pessoas. Tem os packs fechados. Ou perderam a data do resgate. Ah. Mas eu perdi a data. Eu vou chorar pra quem? Pra ninguém meu irmão. Perdeu. Perdeu. Já o Gasser. Que é o próximo Super Terrant. Da série 2. Que a gente vai trazer aqui no canal. Porque eu consegui um. São mil unidades. E vamos ver quantas pessoas vão resgatar. Porque provavelmente. Vamos supor que 10% perde o tempo. Nem sabe que tem. Que venha 900 pra mão da galera. Então. O céu é o limite. Espero que vocês tenham gostado. Novamente. Pra mim. Eu tô muito feliz de ter trazido esse vídeo. De verdade. Pode não parecer. Mas porque já são 3 horas da manhã. Mas. Isso aqui pra mim. Assim. Como colecionador. No momento é o máximo. De verdade. Tá. Então. Eu volto amanhã. Às 8h15 da noite. Com um vídeo novo pra vocês. Se gostou. Deixe seu comentário. Interage aí. Senta o dedo no botão de curtir. Continue maratonando. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Sobre essa. Sobre isso. Incrível. Adorei. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.